E na manhã de hoje teve início a defesa das bancas de mestrado aqui da Universidade Fevale. Até o dia 29 de fevereiro, cerca de seis apresentações dos trabalhos de mestrado devem acontecer. As bancas que vão ser defendidas são dos mestrados de inclusão social e acessibilidade, mestrado em qualidade ambiental e mestrado em processos e manifestações culturais.